Hey there! Como você está? Se você já estudou inglês, mesmo que só um pouquinho, sabe como dizer isso em inglês, né? O jeito mais comum de perguntar como você está em inglês é How are you? Essa é uma das primeiras frases que a gente aprende em inglês e não há nada de errado com ela. Pode usá-la sem medo nenhum que você vai sendo entendido por todos. Mas você sabia que existem diversas outras maneiras de fazer essa pergunta? Nesse vídeo, nós vamos ensinar 10 formas de perguntar como você está em inglês e como respondê-las. Vem comigo! Número 1 é um clássico, que a gente já até comentou aqui. How are you? Número 2, how are you doing? Que significa, como vai? Uma resposta que você pode usar para essa pergunta é I'm doing great! Estou ótimo! Você poderá usar how are you doing entre amigos, familiares e pessoas com as quais tem mais afinidade e contato. É um pouquinho mais formal que how are you. Número 3, how's it going? Que significa, como vai? Tudo bom? Uma forma de você responder, not bad, nada mal. Número 4, a número 4 é How's everything? Que tem como equivalência, como vão as coisas, tudo certo, tudo bem? E uma forma de você responder, things are good, tá tudo bem. Número 5, número 5 é How've been? Que pode ser traduzido como, como tem passado, como tem andado, como vai? E uma forma de responder, be good, de boa. Número 6, número 6 What have you been up to? Mais usada para você dizer, o que tem peito? O que você anda fazendo? O que anda aprontando? E uma forma de responder, not much, nada demais. Número 7, o número 7 é um pouco mais informal que os últimos chants. What have you been up to? Que significa, como vai? O que anda aprontando? E você responde, you know, just the same. Ah, o de sempre. Os próximos chants que vamos te mostrar Também são maneiras informais Que podem servir tanto para cumprimentar alguém Significando, e aí, beleza? Como para perguntar se alguém está com algum problema. Veja só. Número 8, what's up? E aí, beleza? O que está acontecendo? Qual o problema? E você responde, ah, não bate, nada demais. Você também poderá ouvir os nativos Reduzindo essa última forma para um chunk ainda menorzinho Que é o nosso... Número 9, sup Sup Tipo, sup, dude? E aí, cara? Ou, sup, everyone? E aí, pessoal? E uma forma de você responder? Nada de much, nada demais. E por fim, vamos encerrar com uma opção bem informal E até meio antiquada, que não é tão comum. Mas que é bom saber, caso você escute alguém falando por aí. Número 10, what do you do? Que pode significar, como vai? Uma forma de você responder, how do you do? É, how do you do? E vai significar, tudo bem. Pode não fazer sentido, mas é assim mesmo que eles respondem. Por isso, foque nos chunks, é uma grata das palavras soltas. E aí, curtiu o vídeo? Comenta aqui embaixo qual tema você gostaria de ver por aqui. E você também pode dar uma olhadinha nos outros vídeos que temos em nosso canal. Tem várias outras dicas, como essa, para você aprender inglês. Te vejo no próximo vídeo. See you soon!